Em 2020, apesar dos efeitos econômicos da pandemia, o saldo de empresas no país foi positivo. De acordo com o IBGE, mais empresas foram abertas do que fechadas. Em 2020, apesar da pandemia de Covid-19, o número de empresas criadas no país foi maior do que o de empresas fechadas. Um saldo positivo de 192 mil empresas. Os setores que mais contribuíram para esse saldo foram o comércio, com 39 mil unidades, seguida pelas atividades profissionais, científicas e técnicas, com 35 mil, e saúde humana e serviços sociais, com 27 mil. O estudo do IBGE também mostra que em 2020, o país tinha quase 5 milhões de empresas ativas que empregavam cerca de 39 milhões de pessoas. Os salários pagos somaram R$ 1 trilhão e o salário médio mensal era de pouco mais de R$ 2.500. Segundo o IBGE, os efeitos da pandemia podem levar mais tempo para ser identificados, mas as políticas públicas como o Programa de Manutenção de Emprego e Renda e o Pronamp contribuíram para a sobrevida das empresas brasileiras. Ernesto tem essa oficina há 12 anos e emprega três funcionários com carteira assinada. Durante a pandemia, passou por muita dificuldade. Para manter o negócio de pé, apostou na inovação. A minha saída foi partir para o mundo digital, oferecer os meus serviços através do WhatsApp, do tráfego pago, onde normalmente eu não conhecia.